Salve comunidade, Marco e Bruno mais uma vez aqui pra passar, foi cago, foi estranho, mas vai Pro Game Devlog 16 do jogo Game Runner que eu estou fazendo com Lua e Default Vou te mostrar o estado que tá, aí você vê se você curte, se não curte, se você sofre junto comigo e tudo vai Esse Game Devlog tá acontecendo pela twitch.tv barra Marco e Bruno Dev, onde eu faço o jogo ao vivo Junto com o chat, com várias ideias aí que a gente vai tendo e aprendendo muito sobre Lua e Default Então partiu Então show, perdeu carot, na hora que você passou os emojis aí, deu ruim, atrasou os emojis aí na tela Vai ter que fazer de novo os emojis aí O que a gente tava fazendo, o que a gente fez na verdade, a gente fez esse joguinho aqui, a gente tá fazendo esse joguinho E o que a gente fez na última live, não, essa live, a gente fez o esquema de coleta, tá vendo Então você tá vendo um número aqui em cima, só que tá bugado O certo é passar pelo disquete e pegar aqui uma moeda Tem uns bugs do Millennium aqui pra resolver, por que me parece ele não pega essas outras moedas Não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai resolver na próxima live Mas tá pegando algumas moedas, como vocês podem ver A vida tá sendo tirada, quando você bate no robô, sai a vida A gente tem que colocar um efeito da morte Tem vários bugs pra resolver, mas a gente vai fazendo os elementos, resolvendo bug, fazendo as coisas, resolvendo bug E essa é a interação, top Então eu quero resolver alguns bugs e resolver esse esquema de coleta Eu queria só o nome pontuação E depois a gente vai ficar bastante no bug Então foi isso que a gente fez nessa live É isso que eu queria mostrar pra você E a gente vai aprender provavelmente com esse jogo aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tenho um runner de um sapinho Que a gente sabe que existe aí faz um tempinho E eu quero fazer esse esqueminha aqui de moeda Quando você pega as moedas tem esse esquema de partículas Que já vem integrado com a default Eu não preciso desenhar essa parte de partículas Eu não, na verdade, né O Lucas, que é o nosso grande artista Twitch.tv barra Lucas MML Se você quiser acompanhar a arte do jogo Que não é essa daqui, é aquela outra que eu te mostrei Em pixel art Ele não precisa fazer essas partículas Quando eu pego o disquete Eu vou fazer de forma programável Então é isso que a gente vai tentar fazer também na próxima live Fazer as partículas e resolver o bug Fechou? Então é isso Valeu Muito obrigado E se você quiser aparecer Cola aí na twitch.tv Barra Marco Bruno Dev Pra acompanhar esse projeto um pouco mais de perto Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí